A busca pela justiça e igualdade se tornou uma luta debatida no dia da consciência negra. Mais que necessária, a data simboliza o entendimento que, sobretudo, as pessoas negras possuem sobre o valor da cultura e a importância de se reconhecerem como indivíduos que possuem direitos. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido por uma escola estadual em Governador Valadares, que ressalta a importância desse dia. E a reportagem está aqui, nada mais justo que conduzida por ele. Miguel Brás, legítimo representante aqui da minha raça negra, né Miguel? Balança a reportagem. Nas paredes, faixas, máscaras, cartazes e até bonecas. Tudo isso para celebrar a Semana da Consciência Negra. As artes foram desenvolvidas pelos alunos da Escola Estadual Bom Pastor, no bairro Santo Antônio, em Governador Valadares. Essa arte foi uma arte africana, que a nossa professora e coordenadora do ensino, Giovanna, fez com a gente. Essa arte em si, ela prega muito sobre a cultura africana, que são as artes. Por mais que elas sejam simples, tem muito significado para a cultura africana. No caso das abaiomis, eram bonecas usadas para acalentar ou animar os filhos que estavam dentro dos navios negreiros, com a transformação dos escravos para o Brasil. As bonecas abaiomis eram feitas com pedaços de panos das saias das mães, para que os filhos pudessem acalentar, sair um pouco daquela tristeza, daquela angústia que estavam sofrendo dentro de um navio negreiro, pelo fato de serem crianças. E essas bonecas também serviam para poder fazer o reencontro de filhos com mães ou entre próprios irmãos. Pelos tecidos das saias, eles conseguiam se reencontrar e se reconhecerem. Mas quem explica o significado de abaiomi é o estudante Wederson. A palavra abaiomi vem de origem yorubá, e geralmente é aquelas bonecas pretas que trazem alegria e felicidade. Encontro precioso é o significado da palavra abaiomi. Abai, encontro, e omi, precioso. Para este professor de filosofia, é importante que os estudantes sejam protagonistas na luta contra o racismo e debatam ideias de temas relevantes. A Semana da Consciência Negra no Colégio Bom Pastor, além da valorização da cultura afro-brasileira, tem o intuito de despertar no jovem a consciência, a criticidade em relação ao tema. Racismo é crime e como tal deve ser combatido. Então o intuito são rodas de conversa, são palestras voltadas para a ideia de desnaturalizar, de trazer ao racismo, de ter um olhar de estranhamento em relação ao racismo. Então nós teremos rodas de conversa sobre a lei 7.716-89, que tipifica o crime de racismo. Nós teremos palestras sobre as mais diversas formas de como o racismo é reverberado na sociedade, como o racismo estrutural, como o racismo institucional, como o racismo recreativo, que está muito enraizado hoje nas escolas através do bullying. Então o intuito é trazer criticidade aos nossos jovens. O Dia da Consciência Negra foi instituído por meio de um projeto de lei de 2011. A data foi escolhida para homenagear Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695. É um dia muito importante que não deve cair no esquecimento, não deve passar em branco. Tamanha a importância que a gente tem, principalmente os alunos da escola, que estão já crescendo, já desenvolvendo esse assunto. Tão bacana, mas ao mesmo tempo também tão polêmico. E a gente trabalha de forma leve, de forma que a participação do aluno, o aluno protagonista, a fala dele é de muita importância nesse momento. Para a realização das atividades durante a semana, a unidade segue orientações da Secretaria de Estado de Educação. É o que explica o diretor da Escola Estadual Bom Pastor. Essa semana iniciamos a Semana de Educação para a Vida, onde existem as ações e orientações advindas da Secretaria Estadual de Educação. Os temas trabalhados são vários. Hoje, dia 20, comemorado, intensificamos as ações, mas existem ações, por exemplo, voltadas para a educação ambiental, voltadas para a juventude, voltadas para a saúde na escola. Então, assim, essa semana será repleta de atividades para nossos alunos e também para a comunidade, que na sexta-feira teremos as apresentações, com os estandes, com os painéis. Então, assim, está bem movimentado e acreditamos que iremos atingir nossos objetivos aqui com nossos alunos, que é a nossa maior prioridade dentro da unidade escolar. Nós vamos fazer a semana toda voltada para a consciência negra. É um planejamento que já está no calendário acadêmico, desde o início do ano, envolvendo os professores, nossos alunos que vão só no matutino. Nós vamos do sétimo ano do ensino fundamental ao ensino médio e, no decorrer da semana, diversas atividades, palestras, roda de conversa, bate-papo sobre o dia da consciência negra, a conscientização, que é muito importante a gente trabalhar com os nossos alunos. Na sexta-feira, a gente vai encerrar com a culminância e teremos amanhã de atividades. Nós vamos ter capoeira, nós vamos ter comida típica, nós vamos ter desfile, beleza afro. Nós temos uma aluna que é transista, ela vai estar desenvolvendo esse trabalho também de trança, dança, teatro, palestra, temos palestras. O coletivo Abayomi estará aqui também com a gente. Vamos fazer, junto com os alunos, as bonecas Abayomi. E vai ser muito bom, muito bacana. A gente convida todos que quiserem participar, quiserem assistir. Sejam muito bem-vindos. E viva a consciência negra, que seja todos os dias, né? Eu falei isso na abertura aqui, né? A gente tem a nota aqui, na sexta-feira, dia 24, o público externo pode acompanhar todas as atividades envolvidas pelos alunos. O horário será de 8 às 11 da manhã. A Escola Estadual Bom Pastor está localizada na Rua 1, número 202, nosso querido bairro Santo Antônio, onde tenho muitos amigos, né? Viva a escola, bom pastor, um beijo no coração da turma da coletiva Abayomi.